Hoje vamos trabalhar com afinação de bateria usando esse método que eu considero excelente, que é o afinador TUNYBUT. É um afinador que no Brasil custa em torno de 500 reais até 600 reais e nos Estados Unidos você compra por menos, mas tem o problema da importação. O TUNYBUT acaba com o problema de ter ouvido para afinar. Você passa a afinar de acordo com esse equipamento. Para começar os trabalhos, você deve prender o afinador na bateria, no tambor que você vai utilizar. Aqui eu vou utilizar um TUNYBUT de 10 polegadas. É um TUNYBUT master e você prende o TUNYBUT ali, sem dificuldades. Mais ou menos onde está a marca do tambor, você prende o TUNYBUT. Agora eu vou ligar o aparelho. Power, liga o aparelho. Está zerado. Então o que acontece? Esse tom não está bem afinado ainda. Está com afinação baixa. importante dizer, para você descobrir a afinação de cada tom, tanto da pele de bater como de resposta, você tem que acessar o site desse equipamento, o TUNYBUT, e baixar o manual, que ali tem as várias possibilidades que você pode afinar. Eu baixei e imprimi esse manual, você também pode fazer isso. Depois eu vou deixar o site anotado ali embaixo para você poder fazer esse trabalho. Através desse manual, tem várias afinações, eu não vou perder muito tempo nisso. Vou só dizer que vou utilizar uma delas, que é esse exemplo 2, onde o TUNYBUT tem que ter uma nota fundamental, uma frequência fundamental de 147. Para ele estar bem afinado, ele tem que estar 147. Eu vou mostrar enquanto ele está agora, depois vou fazer a afinação para que ele chegue no 147. Então, vamos ligar agora. O TUNYBUT já está ligado. Você pega uma baqueta, levante o tambor e bata bem no centro. Olha, ele está com uma frequência de 136. Uma pequena diferença de 136, mais ou menos isso. Certo. Pelo manual, vou botar de volta aqui, eu verifico que a afinação correta para esse tambor seria de 147. Bem, essa é a afinação final. Vai ser uma nota 3D. Para quem entende música, sabe que nota que é essa. Para que eu chegue no 147, eu tenho que afinar cada um desses parafusos, de forma que a frequência em cada um deles fique em 221. Cada parafuso desses vai ter a frequência 221, que depois, quando você bater no centro, deverá dar a frequência fundamental 3D ou 147. Isso está no manual, pessoal. Então, eu tenho que fazer a afinação de cada um desses tambores e chegar em 221. É hertz, 221 hertz. Então, eu vou dar uma olhada como é que ficou. Vou pegar, vou utilizar várias chaves. Você pode utilizar uma chave para afinar, mas não tem problema. Só para facilitar e para agilizar o processo, vou usar quatro chavinhas. Você faz a afinação em X, você sempre afina nessa sequência em X, assim, depois assim e depois assim. Para que ela fique uma afinação harmônica, que o tambor fique com a mesma afinação, com a mesma pressão em todos os lugares. Você deve colocar o tambor sobre um travesseiro ou sobre uma toalha, para que a pele de resposta não tenha ressonância e interfira na afinação. É para isso, é para zerar os harmônicos da pele de baixo. Feito isso, eu começo a afinar o primeiro parafuso de cada um parafuso desse tambor. Você deve bater uns dois dedos ou uma polegada ou duas polegadas de distância do tambor com a baqueta, sem bater muito forte. Mais ou menos isso, está marcando ali um nove e dois. Eu tenho que subir até duzentos e vinte e um. Então, eu aperto um pouquinho esse tambor, esse parafuso. Subo a frequência do parafuso, já faço isso para o outro lado. E já meço, opa, já pulou bastante. Ó, duzentos e vinte, está quase nos duzentos e vinte e um. Essa diferença que você está vendo, que está pulando de duzentos e vinte para duzentos e noventa, é por causa dos harmônicos. Então, você não acredita em todos os toques que você dá. Você vai testando. E eu vou ensinar aqui, olha aí, duzentos e vinte e um, tá legal? Quando você conseguiu a frequência que você quer para todos os parafusos, você trava ela ali, você aperta Diff, Diff, esse botãozinho, que é a diferença agora que tem desse tambor para os outros, e aperta Filtro, para que a importância dos harmônicos diminua, eles sejam filtrados. Ó, aperta Filtro, certo? Aí, olha, olha no tono B, está marcando que é a duzentos e vinte e um. Agora, quando eu vou bater no outro parafuso, ele vai me dizer qual é a diferença que eu tenho, para mais ou para menos. Então, eu vou bater no outro lado aqui. Está me dizendo que está, está precisando apertar, porque está negativo. Eu tenho que apertar um pouquinho mais. Então, eu aperto, dou uma voltinha, bato novamente, ó, já foi lá para 5,5. Até que aquilo ali zere. Ó, passou um pouquinho, está mais um, então eu diminuo um pouquinho a afinação. Até que fique zero. 0, 0, 5 já dá para considerar zero. Já dá para dizer que está afinado ali, aquela peça, aquele parafuso. Certo. Eu tenho esses dois parafusos afinados. Agora, eu vou para o terceiro parafuso. Vamos ver qual é a frequência dele. Já está zentrado, ó. Não, opa, não. Vamos ver. Certo. Está muito apertado, eu vou soltar um pouquinho. Ó, zero. Paro de mexer naquele parafuso. Vou para o parafuso imediatamente do outro lado. Faço a mesma coisa. Ó, está um pouco negativo, então eu vou apertar um pouquinho. Mas é pouca coisa, pessoal. É movimentos pequenos de parafuso. Zero. Está afinado também. Agora, eu vou para esses dois que eu ainda não fiz. Tá? Vou bater nesse aqui. Vejo como ficou. Olha, está praticamente zerado. 0, 0, 5, você não pode desprezar a diferença. Se quiser, pela perfeição, apertar, mínima coisa, mas dá para desprezar porque é uma margem de erro muito pequena que não altera a afinação da bateria. Vou deixar assim, 0, 0, 5 é a mínima coisa. Vou para o outro parafuso. Bato. Ó, está vendo que está marcando um pouquinho negativo. Então, vou apertar a mínima coisa. Está zerado. Tá? Pode ver que agora os parafusos estão todos da mesma forma. Então, nós passamos a verificar o som geral do tambor. Tiramos as chaves. Certo? Tiramos a diferença, o filtro, para ficar com o som natural. Você levanta o tambor, para que agora tenha ressonância, e bate no centro do tambor. Olha ali. 143. A frequência fundamental, de acordo com esse manual, é 147. Então, há uma pequena diferença que eu posso fazer um ajuste ou não. Essa diferença é muito pequena. Então, se eu quiser fazer esse ajuste, eu bato novamente no tambor, verifico que ele está no 143 e posso pegar as chaves e apertar alguma coisa, alguma coisa nesses tambores para que essa frequência suba. Olha, 144. Eu vou fazer ele chegar no 147. 144. Então, você vai fazendo em X. 145. Mas já daria para deixar assim, pessoal. Não há preocupação nesses mínimos detalhes. 146. E vou apertar mais esse aqui. Provavelmente, chegue no 147, que é a frequência fundamental. 147. Para você que é guitarrista ou entende de notas musicais, você pode apertar no tambor esse botãozinho que diz Note. Nota, né? Note. E vai dizer qual é a nota que está tocando. 3D. Eu vou bater de novo. 3D. Que é justamente o que o manual está aconselhando. Vai já ali. É no tom 10, né? Frequência fundamental 147. Nota fundamental 3D. Portanto, a pele de batedor, de batedeira, desse tambor já está com a afinação correta. Se você precisar afinar também as peles de resposta, você vai girar o tambor e vai fazer o mesmo trabalho em relação à pele de resposta. Mas o importante foi o método que nós utilizamos. A forma como nós chegamos à afinação. Eu não preciso mostrar o outro lado porque repete. Você vai ter a frequência também fundamental da pele de resposta, que nesse caso seria 272. Está aqui no manual. Estou apontando aqui com a baqueta. Porque é um tom de 10. Então, 272. Vai ter uma ressonância aqui, ó. Alta. Tem também isso. O manual te dá essa possibilidade de botar alta, média ou baixa. Isso é de acordo com o seu gosto. Isso não vai mudar. É importante dizer que a afinação da bateria, a afinação de um tambor, está justamente na pele de batedeira. É ali que você afina. A pele de resposta, você não tem afinação. Você tem ressonância. Quer dizer, você quer mais harmônicos, menos harmônicos, médio harmônicos. Então, de acordo com o gosto de cada um. Se você quer uma bateria mais grave, você vai deixar essa pele de resposta mais solta. Você vai ter uma bateria mais ao estilo anos 70, anos 80. Se você quer uma bateria mais samba, mais jazz, você quer uma bateria mais aguda. Então, você vai apertar bastante a pele de resposta e vai ter mais agudos. Mas é isso. O Tone Boot é muito bom. Ele deixa a afinação da bateria perfeita. Ele funciona muito bem. Vocês viram como foi rápido. E eu já afinei o tambor em poucos minutos. Estou com uma afinação 3D. Um som ótimo. Esse tambor é um tambor de ótima qualidade. É um tambor Pio Master. É uma bateria realmente top de linha. Mas não importa. As outras baterias que eu tenho são baterias inferiores a essa. E com esse afinador eu comecei a tirar som que eu não sabia que a bateria tinha. Realmente melhorou muito. Mas é isso, pessoal. A afinação é muito legal. Ela é muito importante. É horrível ver a bateria desafinada. Vai fazer com que o baterista perca a sua performance. E perca a sua qualidade. Então, espero ter ajudado. E a gente está aí para fazer outros vídeos. Quem sabe até com a pele de resposta. Ou até de outras peças como a caixa ou o bulbo. Um abraço a todos.